O que é o Sertão Conta Mais, telespectadores da nossa Sertão TV, ouvintes da Rádio Campo Maior. Na noite de ontem, nós estivemos conversando com o Paulo Ferreira, presidente da executiva municipal do Partido dos Trabalhadores, do PT em Xeramubi. E após uma reunião que aconteceu na sede do MST, com vários segmentos ligados aos movimentos sociais, o Partido dos Trabalhadores toma uma decisão visando as eleições do ano de 2024 aqui no município de Xeramubi. Bom dia, Paulo. Prazer em receber. Muito bom dia, Erivelto. Bom dia, Augusto. Bom dia a todos os ouvintes do programa. É um prazer, Erivelto, mais uma vez, estar participando do Sistema Maior de Comunicação. Erivelto, convocamos a executiva municipal, reunião ampliada, como você falou, além do PT, alguns convidados e os movimentos sociais, ONGs, sindicato, MST. A reunião era para discutir o posicionamento do partido com relação à eleição de 2024. E o PT definiu que irá apresentar na plenária municipal, que acontecerá em setembro, primeiro o diretório define e depois valida na plenária. Então, o partido definiu que o PT terá candidatura própria na eleição de 2024. Ô Paulo, além de você e os membros do diretório da executiva municipal, quais segmentos dos movimentos sociais estavam na reunião? Para que a gente possa ter uma ideia maior. Nós tínhamos, além do sindicato MST, nós tínhamos também os vereadores, o vereador Gleitson e o vereador Luciano, do PT. Nós tínhamos representantes das ONGs, o Flávio Henrique, do Instituto Antônio Conselheiro, representação do IARTE, o Evandro, e também representantes de algumas associações, além, naturalmente, dos membros da executiva municipal. Paulo, nesta reunião, só representantes dos movimentos sociais, nesse momento, diretoria do partido aqui em Xerobim, lideranças de outros partidos não estiveram participando? Não, porque o PT, ele primeiro faz a discussão interna, naturalmente, o que ficou certo lá, além de definir que o PT teria, terá a candidatura, já foi definido também o nome, também já se definiu que a diretoria do partido, os que ela estava, defenderam o meu nome para ser o candidato a prefeito no ano que vem. E aí, nós, como era uma reunião interna, naturalmente, nós manteremos o diálogo com os aliados, com todos aqueles que ajudaram a eleger o Elmano, o Camilo e o Lula, são os nossos aliados e também tem legitimidade para se colocar como candidato. Todos os partidos, até a época da convenção do ano que vem, tem a legitimidade para se colocar candidato, e nós, naturalmente, trataremos isso com muita tranquilidade e naturalidade, uma vez que somos parceiros, tivemos a parceria na eleição, e, com certeza, vamos lutar muito para estarmos juntos também na eleição do ano que vem. Então, os participantes, ali naquele momento, definiram que o melhor nome, por eles, era o nome do Paulo, que aqui estava conversando conosco, para pleitear. Então, o Paulo seria, a partir desse momento, como eu gosto de dizer, um pré-pré para as eleições de 2024. Dentro do Partido dos Trabalhadores, tem o nome do Dr. Pedro Coelho, que foi o último candidato do partido nas eleições de 2020. Ele não participou, porque era uma reunião interna, mas, com certeza, já está sabendo, com certeza já comunicado. Não, ele, na verdade, eu sentei com ele ontem, estive com ele hoje, ele iria participar, mas tem um compromisso em Fortaleza, e não pôde estar presente, mas o Luciano, o vereador Luciano estava presente, e o Pedro, a gente tem dialogado diariamente. Então, essa decisão do partido, ele, naturalmente, tomou conhecimento, já já tomou conhecimento, que ia ter a reunião, e, naturalmente, a decisão partidária, assim como nós entendemos e respeitamos quem define a candidatura, vamos dizer, com o grupo menor, naturalmente, o modelo do PT de definir é exatamente dessa forma. Define na instância partidária, depois tem uma plenária municipal, e aí se consolida o nome. Ô, Paulo, governador Eumano, ex-governador, hoje ministro Camilo, deputado Guimarães, que é uma das referências aqui no município, também já tendo conhecimento desse momento de vocês hoje? Não, veja bem, Erivelto, o PT, ele tem muito bem definido as suas instâncias municipais, né? E cada município, nesse período, faz as discussões. Naturalmente, que nas definições do ano que vem, nas articulações, naturalmente, que o governador, o Guimarães, que é daqui, fará parte e terão participação definitiva, como o senador Camilo. No entanto, esse momento partidário da organização do partido está sendo feito isso em todo o município, é uma coisa local, uma coisa municipal, que aí, é claro que isso repercute já nas articulações para o ano que vem, uma vez que nós temos um grande arco de aliança aqui e que vamos continuar dialogando com todo mundo, respeitando, respeitando muito, né, quem também já é candidato, vai se lançar candidato, a gente não quer aqui, não é intransigente, não é uma candidatura, vamos dizer, do Paulo, é uma candidatura do partido, que tem legitimidade para fazer isso, como os outros partidos também têm. Paulo, depois desse momento, qual o próximo passo? Nós teremos em setembro, provavelmente dia 2, uma plenária aí com a presença do deputado Guimarães, dos deputados, do presidente estadual do PT, né, vamos trazer, vamos, estamos convidando o deputado Messias, o deputado Moisés, secretário, né, o deputado de Assis, né, todos os membros do partido que têm alguma relação com o Xerubim, para nós fazermos uma grande plenária municipal aqui no município. Eu posso fazer essa pergunta, porque é a minha maneira de ser, e a entrevista, ela não pode ser aquela de dormir. Não acha cedo, não? Veja bem, Eruvelto, o, a política, você não pode deixar para fazer articulação política ou definição no ano da campanha. Quem faz isso só no ano da campanha, tem grande chance de não ter êxito. Por quê? Porque a gente tem que discutir um projeto, né, a candidatura não é só uma candidatura, é uma candidatura de construção de projeto. Então, a partir de agora, nós vamos aos assentamentos, vamos às comunidades, vamos aos bairros de Xerubim, apresentar e construir o nosso projeto. Então, se deixar para fazer isso, na época da convenção, nós não vamos ter diálogo com a sociedade. Então, o grande objetivo nosso de definir isso, já agora, em setembro de 2023, é para que a gente possa ter tempo para fazer essa discussão, porque não é uma candidatura do partido, não é uma candidatura do, aliás, não é só um pensamento do partido e nem só uma coisa do Paulo. Nós queremos apresentar uma proposta para o município de Xerubim e, para isso, nós vamos dialogar olho no olho com a nossa população. Por isso que a gente precisa fazer isso de forma antecipada. Fecho dizendo, espero manter a aliança, o diálogo com todas as lideranças, com o grupo dos Coelhos, o doutor Romero em outro partido, diferente do Pedro, que é do PT, é possível a manutenção dele no partido e outros como o PP, que tem aqui o vereador Eugênio, que tem o Edilberto, tem um grupo de vereadores, cinco, seis vereadores, cinco vereadores na Câmara Municipal e outros partidos. É possível, nesse momento, sonhar realmente em manter essa aliança, esse grupo unido para essa candidatura em 2024? Não só é possível, como a gente tem feito isso diariamente. Aqueles que estavam junto com Elmano, Camilo e Lula em Xerubim, nós temos conversado todo dia. Então, tanto a nível municipal, como lá em Fortaleza, com as lideranças do partido lá, eu tenho conversado com Zezinho Albuquerque, tenho conversado com Bruno Pedrosa, tenho diálogos com o MDB, então, com lideranças do MDB, e aqui em Xerubim, a nossa candidatura do PT não inviabilize nada, o diálogo e nem a legitimidade dos outros partidos discutirem. Vamos discutir o projeto, ano que vem, quando chegar no ano que vem, a gente discute os critérios de quem será candidato, quem terá mais condições, quem terá mais apoio, quem está melhor nas pesquisas, Então, tudo isso será pesado e medido no momento certo. No entanto, em nome do projeto e daquilo que nós acreditamos que precisa apresentar para a Xerubim, a gente precisa construir isso já desde agora. Então, não podemos mais perder tempo, porque nós já estamos em setembro, vamos chegar em outubro, nós estamos a menos de um ano das convenções. Então, se você quiser construir um projeto ou consolidar um projeto para apresentar na campanha, fazer isso só na época da campanha, realmente fica um negócio muito frágil. Paulo, muito obrigado, agradeço demais a confiança e desejo sorte, sorte, sabedoria, discernimento dentro desse projeto que começa a ser construído. Portanto, em reunião, o PT define candidatura própria para 2024 e o nome de Paulo Ferreira foi o escolhido no momento. Muito obrigado, Paulo. Herveito, eu agradeço dizer que sempre as decisões que eu tomo na vida, eu procuro sempre ter consciência que tudo na vida da gente está na direção de Deus. Então, essa é mais uma decisão que eu acredito que aquilo que a gente faz, que a gente tem como propósito de vida, tem que colocar em primeiro lugar na vontade de Deus. se for a vontade de Deus, isso se consolidar, a gente com certeza terá feito a escolha certa. Então, tudo que eu faço, eu gosto sempre de acreditar que aquilo que eu decido, que eu discuto, eu coloco sempre como em primeiro lugar na vontade de Deus. e os meus companheiros, amigos de partido que confiaram em mim nesse momento, eu também só tenho que agradecer. O PT é um partido de discussão, um partido que debate com as bases e eu só tenho que agradecer essa confiança dos companheiros, dos companheiros que fazem o Partido dos Trabalhadores aqui em Xeramubim. E aí